Oi, nenê, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje é segunda-feira, acordei extremamente tarde, nossa. É assim, gente, é uma coisa estranha. Eu não tô me sentindo ansiosa por conta da cirurgia, mas parece que o meu corpo tá ansioso, eu tô sentindo o efeito, sabe? Eu não me sinto ansiosa, mas o corpo sente. E aí, essa noite, eu acho que eu já tive uns dois ou três episódios, né, de umas semanas pra cá, de não conseguir dormir. Essa noite eu não conseguia dormir de jeito maneira. Eu fui dormir, o Isla já tava saindo pra ir trabalhar, já tava de manhã. E aí, acordei extremamente tarde, né, mas aí já faz um bom tempo, ó, que eu tô com o meu sono reguladinho, bonitinho, só que aí, de algumas semanas pra cá, eu tenho tido esses episódios de insônia, e eu acredito que seja ansiedade. Mas amei, né? Eu sentei aqui na cama agora pra tomar meu café, eu não tô com fome, assim, de comer coisa sólida, sabe? E aí, eu fiz uma vitamina de banana com maracujá, e vou tomar aqui. Daqui a pouco também eu vou fazer pastinha de alho, eu preciso cortar bastante coentro pra poder congelar, porque já tá querendo estragar. E eu preciso também fazer outras coisas, e aí eu vou mostrando pra vocês. Então, se vocês quiserem acompanhar mais um vídeo, eu já peço pra você deixar o seu likeinho, porque amiga que é amiga dá like antes do vídeo começar. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito, e me segue no Instagram também, tá bom? Tá passando aqui embaixo pra vocês. Agora eu vou começar, na verdade, eu ia falar terminar, né? Mas vou começar aqui, tomar meu café da manhã. Manhã ou tarde? Tarde, né? Mas finge que é da manhã. Preparei tudo aqui pra eu poder agilizar, né? Os alhos estão aqui, eles estavam de molho, eu deixo pouquinho tempo só pra poder dar uma soltadinha na casca, sabe? E aí eu já vou cortar, né? Tudo, descascar e triturar. E aqui tem os coentros, eu tirei os que estavam ruins, cebolinhas também. Agora eu vou preparar tudo. E aí E aí Tchau, tchau. Piquei o coentro, descasquei o alho, aí eu já lavei e sequei também pra deixar bem sequinho pra poder processar. Esses talinhos aqui, ó, foi que eu tirei dos coentros mesmo e das cebolinhas pra processar junto com o alho. Ó, tá vendo? Acho que vai ficar bem gostosinho. E aí eu vou fazer isso agora, espero que o copo do meu mixer aguente, né, porque ele tá quebrado. Esse daqui, acho que eu vou colocar um pouquinho também, vou ver, né, se não ficar suficiente. Esse daqui eu coloco um pouquinho no alho e o resto eu vou colocar num potinho pra congelar. Ó, gente, tá vendo? Ele quebrou primeiro aqui e aí ele rachou aqui também. Mas como fica mais consistente, não fica líquido, eu acho que dá pra usar. Eu vou colocar aqui a lâmina. E aí eu vou já colocar o alho, vou dar uma cortada nessas, nesses caules aqui pra poder bater. Fica mais fácil, né? Ó, vou colocar o alho primeiro. Nossa, deu bastante. Eu vou colocar um pouco de óleo também. O bom é que o rachado tá daqui pra cima, então, aonde o óleo tá, não tá rachado. E aí eu também vou colocar um pouco de sal. Pronto. Agora eu vou picar grosseiramente mesmo, sabe, sem... Só pra ficar um pouquinho menor. Caiu em pedaços. Nossa, eu achei que ia dar bem menos, encher o pote. Mas aí conforme for batendo, vai abaixando. Aí dá pra eu mexer com a espátula. Agora encaixa tanto. Encaixar o motor também. Ai, gente, eu amo esse mixer, ele é maravilhoso. Ele vem assim e vem um mixer também, né? Mas essa parte aqui é a que eu uso. O mixer acho que eu usei pouquíssimas vezes. Dá uma sacudida. Porque ele vai subindo. Agora eu vou dar uma mexida, porque em cima, ó, ficam os pedaços maiores, tá vendo? Aí eu misturo só pra ele ficar bem soltinho também, igual os de baixo. Porque como a lâmina fica embaixo, aí tem que fazer isso. Desculpa o barulho de moto, gente. É que eu tô na beira da rua, minha cozinha é perto da rua, né? E aí... É assim. Ó, mexi, agora batei de novo. Mexi mais um pouquinho. Pra mim, o tamanho já tá bom, só que eu achei que não tá verde o suficiente. Então eu vou colocar um pouquinho daquelas folhas. Falei que eu ia colocar um pouquinho, né? Coloquei um monte, mas beleza. Vamos bater. Ai, a gente ama coentro. Batei tudo agora, última vez. Agora sim, ó. Pra mim tá perfeito. Eu gosto de sentir, sabe, a folhinha? Não gosto que ela desmancha completamente. Pra mim, assim, tá ótimo. Deixa eu pegar o potinho pra guardar. Eu já mostrei algumas vezes pra vocês, que eu sempre guardo nesse potinho da Tapu Air, né? Ele é maravilhoso. Ele vai dar bem. Ele é Tapu Air, Tapu Air mesmo. E aí... Acho que vai caber tudo, porque ele cabe bastante coisa. Acho que é... Acho que eu só tenho três itens da Tapu Air. Ai, ai. Ó. Inclusive, eu quero comprar uma garrafinha maior, porque a minha garrafinha de água, que nem é Tapu Air, é parecida, mas não é Tapu Air de verdade, não. Ela caiu, e aí quebrou o negócio. Ainda dá pra usar, mas quebrou, sabe? Aí só dá pra usar, tipo, em casa. Não dá pra sair com ela. E aí eu quero comprar uma da Tapu Air. Porque a da Tapu Air você pode derrubar, que não quebra nem a pau. O Islas tem uma, e ela já caiu, né? Mas não quebra. E eu quero comprar uma pra mim, pra eu poder levar na rua. Ó, gente, como é que ficou. Eu tô usando, eu estava usando uma colher branquinha, né? Porque pra não oxidar, você não pode colocar metal, nem nada. Na verdade, pode ser até colher de pau. Se tiver sujinha, oxida. Então, eu tava usando uma colher branquinha de um açucareiro que eu tinha, mas eu não sei onde o Islas enfiou. E aí eu vou deixar essa daqui, ó, de medidor aqui dentro. Que aí quando a gente for usar, não precisa colocar outra colher externa, sabe? Usa essa daqui mesmo. Ela ficou bem mergulhadinha aqui, mas conforme for abaixando, vai melhorar. É melhor do que ficar colocando outras colheres. Agora é só tampar e colocar na geladeira. Ó, a bonita aqui, gente, ó. Aqui quebrou, tá vendo? Quebrou a tampa e essa lateral aqui. E aí, por exemplo, se eu colocar na mochila pra levar pra algum lugar e virar assim, ela vaza, entendeu? Eu tenho uma pequenininha de 310 que eu ganhei da Lana, a Lana Barreto. Eu sei que tem miga aqui que conhece ela. Maravilhosa. Só que ela é bem tchuchuquinha. E aí quando eu vou sair pra algum lugar, por exemplo, passar o dia inteiro fora, eu gosto de levar uma grande, entendeu? Pra academia também. E aí por isso que eu quero uma da Tapu Air, porque eu sei que se cair ela não quebra. Mas vamos ver, né? Talvez eu compre outra dessa daqui mesmo. O ruim é que se quebrar, eu vou ter que comprar, comprar, comprar. É melhor comprar logo uma que a gente sabe que se cair não quebra, né? Mas a bichinha é cara. E aí o coentro eu vou colocar nessa bacia aqui pra poder colocar na geladeira pra congelar. Eu até poderia deixar na parte de baixo da geladeira, porque não tem muito. Isso daqui pra gente, acho que dá no máximo uma semana, que a gente usa bastante. Mas eu vou colocar no congelador mesmo. Ó. Deu certinho. Não gosto de deixar num pote muito apertado, que eu gosto que eles fiquem assim, bem soltinho, sabe? Pronto, agora é só pôr no congelador. Ajeitei também, higienizei essas coisas aqui, ó, sabe? Com água sanitária, água. Igual eu sempre mostro pra vocês. E aí eu gosto de secar e deixar elas assim no tempo um pouquinho pra secar bem sequinho, sabe? Aí eu virei o lado do pano, depois eu vou lavar ele. E agora elas estão aqui. Daqui a pouquinho eu vou guardar. Mais tarde. Gente, tô aqui agora sentadinha assistindo série. O Isla já chegou, a gente já jantou. E aí, ó, eu queria mostrar pra vocês duas coisas que eu vou comprar. Que uma é pra cirurgia, que é essa daqui, que é a vitamina mastigável que eu vou ter que usar na dieta líquida. Eu comprei uma outra, porém, gente, ela é muito ruim o sabor. É péssimo. E como eu não vou poder engolir na dieta líquida, eu vou ter que chupar mesmo. Então, assim, sem condição. Fora que na dieta líquida, normalmente as pessoas ficam com o paladar bem chatinho mesmo. Então, eu acho que vai ser eu chupar e colocar pra fora, sabe? E aí eu vou guardar essa outra que eu comprei pra quando eu puder, né, já engolir, que aí eu uso ela. Então, eu vou comprar essa daqui da Belte. A minha Nutri recomenda ela. A Belte é uma marca muito conhecida, né, no mercado bariátrico porque as taxas são muito boas e comparada a outras vitaminas de bariátrico ela é bem baratinha, né? E aí eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco a outra que eu comprei que ela tá entrando agora no mercado bariátrico e ela é muito boa também e o preço é bom. Só o sabor que não é bom. Mas então, eu vou comprar essa daqui que é a Belte mais 23 smoothie de frutas. São 150 pastilhas mastigáveis porque a gente precisa chupar 5 por dia. Ou por dia. E aí tem a de morango também só que aí o pessoal falou que é de morango no fundo tem um gostinho de remédio e aí eu fico com medo de ser igual a essa outra que eu comprei. Então, eu vou comprar essa. Ó, 66 reais e o frete tá 7,90. E aí a outra coisa vai ser essa daqui que é a tigela do mixer que não dá mais pra ficar com aquela ali, não. Ainda bem que é baratinha, né, gente? Ó, 32,90 e o frete 11,90. Chega entre quinta e sexta. Ó. Eu já vou comprar também porque aquele lá do jeito que tá sangue de Jeová. E eu gosto muito de usar também até pra fazer suco, sabe? Quando eu vou fazer só pra mim que eu não vou usar liquidificador. Eu uso pra tudo, gente. Tudo que vocês imaginarem eu uso esse triturador. E aí... Mas como é que faz suco com o negócio quebrar daquele jeito, né? Agora eu já vou efetuar aqui minhas comprinhas. Deixa eu mostrar pra vocês a vitamina que eu tô falando que eu já comprei. Essa daqui... Inclusive eu comprei dois. Esse da caixa tá fechado. Ela é da marca Catarinense, do laboratório Catarinense, né, ó. E é polivitamínico bariátrico. Tem gente que fala que ela não é quelada porque quem faz bariátrica tem que tomar vitamina quelada, né? É um processo que eles passam pra melhorar a absorção. O pessoal do laboratório fala que ela é quelada, sim. Aí diz que é sabor laranja, absorção, manutenção, formação e colágeno, pele, mucosa, energia e imunidade de 30 comprimidos. E aí, ó... Aqui tá a tabela nutricional. Se alguém quiser dar pause pra ver, ó... Ela é muito comparada com a que eu comprei. Tem pouquinhas coisas só de diferente. E aí a recomendação é tomar um comprimido. Cadê? Aqui, ó. Recomendação de uso. Um comprimido ao dia, tá vendo? E aí eu tinha comprado ela. Aí essa daqui que eu já abri... Eu abri aqui de novo pra mostrar pra vocês. Ó como que é. Aí eu falei, bom, vou experimentar, né? Ó, ela é assim. Mas, gente, ela tem muito gosto de hidróxido de alumínio. E aí pra mim é péssimo. Então eu vou guardar essas duas caixinhas. Não vou perder, claro, né? E vou deixar pra quando eu já tiver, sei lá, com dois, três meses de cirurgia, que eu já puder engolir. Que aí, sei lá, nem que eu parta em dois com a faca. Mas eu consigo usar ela, né? Não vou desperdiçar. E aí, pra quem não for bariátrico também, quiser usar, ela vale também, viu? Super boa. Inclusive, acho que eu vou até usar uma dessas aqui pro Islas tomar. Vou deixar pra vocês o link dela no Mercado Livre, tá? Que eu comprei se alguém se interessar. Vocês sabem que não é publi, né? É só uma recomendação mesmo. Não é medicamento, é vitamina, suplemento. Então, se alguém quiser, acho que foi 37. Deixa eu confirmar. Ó aqui, gente, 36,99. O frete 11,90. As duas mais baratas que eu conheço e que podem ser usadas por bariátrico é essa daqui e a Babelte. Que as outras que são, tipo, que tem bari no nome, tipo, Kelatus Bari. Essas assim são bem mais caras mesmo. Mas aí, só uma dica. Decidi, já tirei aquele que tá aberto pro Islas ficar tomando, né? E aí, eu vou tomar um também, porque como eu não operei ainda, eu posso tomar, né? Posso engolir. E aí, já tô aqui, ó, com as vitaminas que eu tô tomando. Vou mostrar pra vocês. São essas daqui, ó. Essa daqui grandona é o polivitamínico, né? Que eu acabei de pegar. Essa outra branquinha é cálcio. A verdinha é biotina, que é bom pro cabelo, unhas, né? E essa marronzinha, que tem duas, é de ferro. Vocês sabem, né, que o resultado do meu exame deu que meu ferro tava no limite, já quase baixo. E aí, eu tô tomando também. E o cálcio, o polivitamínico, entra como prevenção mesmo, gente. Quando a gente entra nesse mundo bariátrico, a gente aprende a importância de polivitamínico. Todas as pessoas deveriam tomar polivitamínico. Às vezes, as pessoas sentem algumas coisas e nem se dão conta que é falta de vitamina. E vitamina, não é uma coisa, ai, você vai ficar com excesso de vitamina. Não. Claro que pra você ficar com excesso de vitamina, você tem que tomar 55 polivitamínicos por dia. Não, exagero, né? Mas, tipo, repor, assim, nas quantidades certas, não faz mal pra ninguém, gente. Pelo contrário, só ajuda. E aí, eu tô tomando, o Islas tá tomando também, ele tá com cálcio baixo, então ele tá repondo cálcio, ferro, ele só não tá tomando a biotina, mas aí agora, vai tomar o polivitamínico também. Eu ia lavar o banheiro, ia mostrar pra vocês, mas aí na hora que o Islas chegou, eu tava fazendo comida, e aí, como ele ia tomar banho, eu falei pra ele, ai, amor, já lava o banheiro aí, por favor. Aí ele lavou. Aquela lavadinha, né, graças a Deus, então o banheiro tá limpinho também. A gente já jantou, o Islas trouxe, gente, uma sobremesa, lá da colega que trabalha com ele. Qual é o nome dela, amor? Denise. Ela vê meus vídeos? Ou é a outra? Ó, um docinho, esse daqui é de churros, e aí tem um outro que é de beijinho, aí ele falou pra eu escolher qual que eu quero. Agora eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente, porque como eu falei pra vocês, essa noite foi difícil, né, não consegui dormir, e mesmo eu tendo acordado tarde, eu vou fazer o possível, gente, o máximo pra eu conseguir dormir cedo hoje, porque de forma alguma, eu quero desregular meu sono de novo, tá repreendido. Vou conseguir manter ele bonitinho, porque não vai adiantar nada perder noite de sono, né? E aí, uma coisa que eu sei, que pode ser que alguém queira saber sobre o micro-ondas, gente, eu já escolhi qual micro-ondas que eu quero, porém, estou com uma dúvida, né, entrou uma questão aí pra gente, será que não vale a pena arrumar o nosso? Eu particularmente, eu não gosto muito da cor dele, né, porque ele é inox, eu com certeza enlouqueceria, adoraria, né, quero muito comprar um branquinho, porém, como eu disse pra vocês, a gente tá tendo muito gasto também, por causa da cirurgia, e como eu já havia dito, né, faz bastante tempo que eu digo isso pra vocês, tem duas coisas que a gente quer comprar aqui pra casa, que é o fogão e o sofá. O primeiro, assim, eu acho que é o fogão, e aí acabou que o micro-ondas teve esse problema, e entrou na frente dos outros dois, né, mas aí a gente vai fazer um orçamento, pra ver se dá pra arrumar, porque se compensar arrumar, a gente vai arrumar ele, e aí depois que a gente comprar o que tiver que comprar, a gente vê pra comprar um micro-ondas novo, né, porque entre o micro-ondas e o fogão, a gente precisa mais do fogão. Mas como eu disse, a gente vai fazer um orçamento, pra ver se compensa arrumar, porque se não compensar, aí a gente vai comprar mesmo. Mas então é isso, gente, eu vou pedir pra você que assistiu esse vídeo até aqui, deixar aí pra mim nos comentários, esse emoji aqui, desse comprimidinho, representando as vitaminas que eu mostrei pra vocês nesse vídeo, pra eu saber que você amiga que assistiu o vídeo até o final, tá bom? Beijo, que Deus abençoe muito sua vida, tchau!